Sous-titrage Société Radio-Canada Sim, 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 sim A alegria é por aqui Sim, sim, sim A diversão é por aqui Oi, Manoel É o que então? Vem só gravar, é? Eu vou vir ainda, tô dançando Eu não gosto desse teu espetáculo E depois Vem só gravar, ué Lá viu, ué A ideia de trazer a Tia Manoela Logo no primeiro vídeo Vai me custar muito caro Oh, não sabia que você sabia Tá criar canal no YouTube Tem que ser sincero Tem que falar a verdade nos inscritos E faz só outra apresentação Pra te conhecer Porque comigo Mentira Outra vez Não funciona Só muito Tia Manoela Não liguei essa peruqueira, é? Falaste de quê? Eu? Não, meu pai que tá embaixo da terra Ah Existem três motivos pelos quais Eu pedirei a sua inscrição Ou sugeri que você subscrevesse Neste canal Hum, é com a ninja Tia Manoela, você sabe Estes daqui a pouco eu digo quais são Já estás a começar a enrolar Para de começar a dar a volta Ih Pedra, 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 pedra Falaste o quê? Nada, nada Se a segunda vez eu atingir Se falaste por quê Então ela fala nada Daqui a pouco eu vou estar de uma direita Primeiro, segundo, terceiro Tia Manoela Eu te gostei Ah, se eu vou saber que você subscreveu Por causa de mim Então eu vou procurar vir mais vezes Mesmo que não me convidarem Aqui nos vídeos Alguém subscreveu por causa do nefânico Eu tô à espera desses três motivos Que ele vai explicar Não sei se é de quê Mas eu já sei Se ele vai falar o quê E aí Subscreve não só Não fala nada Subscreve Se quiser comentar também Pegadinhas Pegadinhas Caceta, pega Ai meu Deus Vídeos que de certa forma saem engraçados Você sabe Você ou com uma catana Tá dando a corrida É lenhendo Mas nesse tipo de vídeo Ganham vários elogios E críticas Porque fazer esse tipo de vídeo É muito perigoso Eu utilizei uma arma branca Uma catana As energias foram que eu sou muito corajoso Para fazer um tipo de pegadinha como essa Se vocês quiserem Eu pedirem logo nesse primeiro vídeo Esse vídeo vai estar no canal Acho que sim Vou publicar de qualquer forma Além disso Comecei a fazer vídeos de dança Porque eu gosto muito de dançar Então Os vídeos mais ou menos foram desse tipo Mostrou até o potencial que eu tenho para o meu público Mas Ouvi que Tem muito mais pra dar Me ensinei também Comecei a fazer vídeos ensinando às pessoas Alguma coisa que eu sei Alguma coisa que eu domingo Victor, Victor, Bruno Mendes Ele diz que nós devemos levar A nossa inteligência para o ginásio Os vídeos mais ou menos foram desse tipo Aí Ouvi que o meu canal estava a ficar muito diversificado Pelos quais Esses três motivos que eu disse que vou explicar Eu vou subscrever no canal do Mano Gola Por três motivos Eu vou justificar porque Eu estou inscrito no canal do Mano Gola Por três motivos O primeiro é que você vai dizer Esse canal é muito diversificado Tem vários conteúdos Não fala só de uma coisa É diverso É de entretenimento Então Fala de motivação Fala de pegadinhas Fala de dança Fala de experimentos sociais E fala de um pouco do Mano Gola Mas também fala um pouco de mim também O segundo motivo pelo qual Eu pediria a sua inscrição Sugerir que você subscrevesse aqui neste canal É porque A cada vídeo Você vai sempre aprender uma coisa diferente O Mano Gola vai se encarregar Ou eu mesmo Ou se encarregadamente Deixar minha frase Frase no penúltimo final De reflexão Ou de motivação Porque ao invés Ele não bate bem Ao invés Vai fazer vídeo de pegadinha É um vídeo muito perigoso E vai deixar uma reflexão Pra quem quiser fazer o mesmo vídeo Ou com o tipo de vídeo idêntico Pra ter cuidado com alguns aspectos Se for de dança Vai deixar uma dica de dança O que é que é preciso Então Você a cada vídeo Não tem como não aprender nada Se você também não aprender nada Nadinha Meu irmão Tua cabeça Minha irmã Tua cabeça É dura mesmo É dura Mas não tem como você não aprender É basicamente isso O terceiro motivo É que vai ter sempre interação Vai ter uma interação De mim Você De tu E eu Do Mano Gola Com você Ou Já Desse a ver Já Me desculpa Olha Ou sou mesmo assim É até a Manoela Não é o Mano Gola Que está falando Então Vai ter uma interação Se o Mano Gola Faz uma pegadinha Muito perigosa Daquele menudo Não sei se ele tem ideia De sair de onde Aí eu penso que ele Já Ele Já Você se pegar No documentário Na tua ideia Ele fez uma pegadinha Muito perigosa Ele vai escrever Mano eu não gostei Por isso Por isso Por isso Por isso Acho que você Deve reduzir Ele vai prestar Muita atenção Porque você É o público dele Você que faz A audiência dele E Praticamente o canal Não vai ser só dele É dele mesmo Ele criou Mas não vai ser só dele Vai ser dele E de você Que acompanha Ele gosta do canal Porque faz o canal Não é só ele Se fosse assim Ele puder fazer canal Ele puder fazer vídeo dele E cuidar Muita aí No quarto dele Pra ninguém assistir Por esses três motivos Até gostei Pode subscrever também Para o Mano Gola Eu subscrevi Para o Mano Gola Ou por mim Não faz mal Não tem diferença Ele é mesmo Um jovem inteligente E tal É bom Que ele vai trazer A ver escondido Sério Contudo a ensinar Motivar Fazer uma reflexão Porque nem todos os dias A gente tá bem Tem um dia Que nós estamos muito estressados Estamos desmoralizados Ó porque nos estressaram Ó porque não conseguimos concretizar Então quando ele vai fazer Aquele vídeo De pegadinha De pegadinha não Vai fazer aquele vídeo De reflexão De motivação Vai nos ajudar A superar Vá trazer a ver Aquela situação Mal Aquele estado De humor Mas minhas matas Minhas irmãs Moisés irmãs Me pegam Mas Mano Gola Ele é um bom menino Faz um bom conteúdo No YouTube Faz a reflexão Faz pegadinha Motivação Vai trazer vários conteúdos Não sei o que Mas Vício dele É Quem já imagina Deixa aí nos comentários Fala mesmo Não se tem medo Fala mesmo Vocês que vai ser Escríbrio Não vai ser ralhado Não que você Não vai ser Deixa aí no comentário Um jovem Que não fuma Não bebi Não é rapista Não fica Não Ele gosta De laçar Lembra Afro-haussi Afro-haussista Não Ele é músico Ele é músico Artista Não é rapista Ele é rapista Também você é artista Mas Imaginam só O vício dele Não fuma Não bebe O vício dele é que? Posso falar Que a Manuela na casa Só verdade Daqui a pouco eu vou te escutar Calma, calma Não está preocupado Não está preocupado Calma, calma Não está preocupado Eu não vou lhe estender Mas você tem que decifrar Eu não vou lhe dar O nome dele Eu acho que não perceberam Ele não fuma Não bebe O vício dele Tem uma palavra que me caracteriza Ele não vai ser É sim É sim Que não fumam Não bebe Bem educados Se comportam bem Sabem conversar Quando eu estou te puxando Você rir de tudo São eles Manem Min Mon Mon Hai Transcrição e Legendas Pedro Negri